Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETs e etc, com mais um vídeo ufológico para vocês. Hoje mostraremos um vídeo gravado em 3 de novembro de 2017, a partir da cidade de Clean Water, Flórida, Estados Unidos. Um morador daquela localidade alega ter gravado em vídeo OVNI saindo da nossa Lua. Ouça o que ele relatou. Eu sou um observador das estrelas e adoro ver a Lua com o meu telescópio. Eu observei muitos objetos deixando a Lua e então pensei em vocês da MUFON. Vocês têm filtros adequados para ver isso melhor, então lhes envio este vídeo e tenho outros mais que já vi esses objetos. Áudio e vídeo originais Tchau. 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 Você sabe que o resto do rv está sendo cobrado por A.C.? Você acha que o A.C. vai ser cobrado por A.C.? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu não sei. Olha isso. Eu estava só olhando para o seu celular. Oh. Mas, sim. Eu estava olhando para olhar isso porque eu tinha uma pergunta sobre isso. Eu estava querendo saber isso. E eles estão dizendo que eles começam a começar o rv antes de começar o rv. E então eles começam o rv e o rv é a última coisa que fica fechada. O rv fica fechada antes do rv. Oh, damn. Uh-huh. Well, that's a good thing. A generator uses about a half a gallon of fuel every hour. So, it would use 12 gallons of fuel a day to run the generator. Wow. Let me get a cigarette, babe. So, 12 gallons times that by how much? 250. I guess. 10 gallons would be 25 bucks a day. It's gonna cost us to run the generator. Hmm. But that's all of them. Yeah. And at full load. No. Leave her in there. No. 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 I can guarantee you one thing though. What? The rv will not fit in this. Uh-huh. Definitely not. Okay. Or back here. No. It won't even fit in there because of that post. Hell yeah. I had an idea though. Why? When we get it. Uh-huh. Park that bitch up for a couple days. That way we can bring it down here and start loading some stuff in it. Hell yeah. Why not? I mean, where the other option is, park it up in the front. By the, uh... There's a Walmart up there, you know. Across the street, yeah. Uh-huh. Uh-huh. I'm talking about right up here behind Mattress One, where the old Mattress One used to be. Yeah. Park behind there. Use the truck if you want to stop up there. Yep. That would be perfect. Yeah. Agora com filtros e câmera lenta. Right. See you later. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti